Oh, 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 yeah, yeah, yeah Flash Beats, oh, 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 yeah, yeah Apenas um pastor de ovelhas solitárias Pelos meus irmãos não era respeitado Era tão desprezado E sei bem que naquela casa Eu não tinha voz, ninguém me ouvia Foi na solidão que eu clamei a Deus E sei que sempre Ele pôde me escutar Então segui os seus mandamentos E andei em retidão Confiando em sua palavra Pureza no coração Pra sempre eu dependerei O Senhor é minha luz e salvaço a quem temerei O quarto de Israel não dormirá Não deixará o meu pé vacilar A minha sombra à direita Eu sempre te buscarei E sempre é que se eu for contigo jamais cairei Então por isso eu não vou recorrer Exército de Israel Vocês tão com medo do quê? Daquele gigante? Só pode ser brincadeira Se Deus é conosco Por que que vamos temer? Então deixe isso comigo Sem espada e sem armadura Pois só a fé é preciso Para vencer qualquer luz E eu irei provar Hoje Golias vai cair Não importa as dificuldades Maior é um Deus que habita em mim Você vem com espada e lança E em nome do Senhor dos Exércitos Pois eu estou A sua derrota Ele me entregará Porque do Senhor é a guerra E eu serei o vencedor Pode ser o que for Mas não vai me abalar Pois eu sou O escolhido E também ungido De um único Senhor Venha quanto quiser Eu vivo de pé O vencível eu sou Igual na fé Não vou cair ao meu lado Mas nada vai me atingir Se permaneço com Deus Davi Diversas batalhas foram enfrentadas E eu venci Manda-lhe de missão para morrer Mas prevaleci Não importa o inimigo Conduzi-lo com prudência Pois o Senhor é comigo Faú com inveja A desobediência e corrompeu Foram suas decisões Que o afastou do nosso Deus Você tentou me matar Enquanto diversas vezes te poupei E o profeta do Senhor não te deu Como novo rei Cometi diversos erros Também tive a decadência Eu posso perder tudo Mas jamais tua presença Pois sua lei é perfeita Não preciso mais de nada Teu testemunho é fiel E restaura a alma Como posso te agradecer Por tantos benefícios que vivi Tomarei teu cálice de salvação E darei a outros o que recebi Glorificando teu nome Faça morada E uma fonte a jorrar serei Tua palavra Relâmpada para o meu pé Iluminando meus caminhos Nos fortalecendo Pode ver o que for Mas não vai me abalar Pois eu sou Um escolhido E também ungido De um único Senhor Venha quando quiser Eu vivo de pé Invencível que eu sou Igual na fé E o meu pecado é ao meu lado Está na falha de ti E se permaneço com Deus Hey, 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 hey